Tenente-general Falo Ratelaic congratula Força-Tarefas Conjunta, tamba serviço sucesso e visita Papa Francisco durante Laurentolo e Timor-Leste. Se foi o Estado-Maior e VFDT-li, tenente-general Falo Ratelaic, ato congratulação-ne, lhe hússine discurso e a cerimônia despedida Força-Tarefas Conjunta 6ª Lorocaicne e edifício Unidade Especial Polícia Bairro Piterili. Falou Ratelaic, lhe instituição Rua Nenianaran, foi parabéns para o Comandante Força-Tarefas Comandante Unidade Tossub Unidade Sira Nebehala Oknar, Rokbi, Tomac e Aterreno, onde assegura Papa Francisco na atividade durante Laurentolo e a capital dele. Paraglor comando Rua Nenianaran, foi obrigado, parabéns para Itabot Sira, desde o Comandante Comando Força-Tarefas Nia, Batou e o Comandante Unidade de Unidade de Sira Nebehala Oknar, mesmo o pessoal de segurança de Sira, o pessoal de trânsito de Sira e o Mijutu Nebehala Okubi, com força atômica, atividade de segurança de Sira, e o evento importante de Sira, e a história de mudar o povo, de mudar a nação livre e independente. E ainda não é uma primeira mensagem a uma cara que teve Itabot Sira. Informa Itabot Sira, mensagem dos primeiros presidentes de Nia, foi, congratula e tenha esforços. Aos eidau que lhe, aos eidau que lhe, aos eidau que lhe, mensagem e conteúdo. Mas só que, e se nhamos fossem forte agora, nhinha reconhecimento, apreciação de atividade de Sira Nebehala, durante o tempo de Nia. Nhe behala eidatã, parabéns, obrigado, para a instituição Rua e FFDTL e o PNTL. Parabéns, obrigado, para a instituição Rua e FFDTL e PNTL. Saúde, felicidades, Itabot Sira Roto. O pessoal de saúde, Sira Nebehala, que contribuem, bombeiros, imigração, segurança civil, Sira Nebehala, então tudo, cooperadia, e tal, serviço de Nia. E a história, e a nação Nia, e a nação Nia, e a na atividade principal, e tal, o sucesso. Falou, Ratele, continua em coragem, a instituição Rua Ne, a to mantém segurança, o profissional, para a idade, no Timor-Leste, também, a instituição Rua Ne, que está aqui, mas, o objetivo, e, da date, o serviço, o Fuan, rolaram, de garantir segurança, para o povo, na nação Timor-Leste. Força, tarefas, composto, o CFFDTL, PNTL, pessoal, Saúde, Bombeiros e Migração, no Segurança Civil. Equipa Cobertura, GMN.